Hoje decidi voltar no tempo Em meus pensamentos Relembrar o meu passado No tempo de criança retornar Ver a casa em um lugar Onde eu me converti Da igrejinha me lembrei então Onde com meu violão Eu cantava pra o Senhor Ela era humilde na verdade Mas havia santidade Reverência e muito amor Não haviam luzes florescentes E o que iluminava os crentes Era luz o lampião Bancos confortáveis lá não tinha E o piso da igrejinha Acreditem, era o chão Mas quando o crente orava O céu descia O milagre acontecia E a igrejinha se alegrava A glória e o poder lá Era tanto Que era o Espírito Santo Que na igrejinha mandava Não haviam luzes florescentes E o que iluminava os crentes E o que iluminava os crentes Era luz o lampião E o que iluminava os crentes Bancos confortáveis lá não tinha E o piso da igrejinha Acreditem, era o chão Mas quando o crente orava O céu descia O milagre acontecia E a igrejinha se alegrava A glória e o poder lá Era tanto Que era o Espírito Santo Que na igrejinha mandava Mas quando o crente orava O céu descia O milagre acontecia E a igrejinha se alegrava A glória e o poder lá Era tanto Que era o Espírito Santo Que na igrejinha mandava Hoje eu decidi voltar No tempo A glória e o poder lá A glória e o poder lá